O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Ricardo Berzoini, participou hoje da reunião de coordenação política com a presidenta Dilma Rousseff e conversou com jornalistas no final desta manhã. Ele disse que o encontro tratou das medidas que tramitam no Congresso Nacional para segurar o reequilíbrio fiscal no orçamento de 2016, como o projeto de lei de repatriação de recursos não declarados e a proposta de emenda à Constituição, que trata da criação da CPMF. O ministro disse que o governo está unido em torno da necessidade de aprovação dessas propostas para que o orçamento de 2016 seja viável e equilibrado. Ricardo Berzoini também afirmou que a situação das contas públicas no país não é um caso isolado, já que mesmo países como a China reduziram a expectativa de crescimento. Ele ainda falou sobre a sugestão do relator do orçamento para 2016, o deputado Ricardo Barros, de corte no programa Bolsa Família. Ele disse que há condições de fechar o orçamento para o próximo ano sem realizar cortes no programa, que é conhecido mundialmente pela importância na transferência de renda e que para isso o governo investe no diálogo com o Congresso Nacional. De Brasília, Thaísa Dias. Legenda Adriana Zanotto